Exatamente, bacana, é isso aí. Vamos falar agora do Campeonato Paranaense. Vamos lá, a gente vai voltar agora pra nossa redação, porque o STJD tá julgando o caso Geterson nesse momento lá no Rio de Janeiro. Clem de Paula, o que que tá rolando por lá? É o julgamento, acabou de falar, né? Não, mas a Kelly tá certa, E.T., o julgamento ele ainda não começou, porque o presidente do STJD, ele atrasou e os auditores também. Vale lembrar que esse caso Geterson hoje será julgado por nove pessoas. O presidente da casa do STJD e mais oito auditores. Cada voto tem o mesmo peso. E a tendência mais forte nesse momento, pelo menos nos bastidores, nos corredores lá do STJD, com que se trabalha nesse momento, é o seguinte. A eliminação direta do J. Malusselli e a classificação do Rio Branco para enfrentar o Londrina. Aí o torcedor pode estar se perguntando, meu Deus, mas o que que é isso? Acontece o seguinte, o Rio Branco foi o nono colocado dessa pontuação que a gente tem nesse momento do Campeonato Paranaense. Se o Jotinha for eliminado, o Rio Branco vira o oitávio. Mas ao invés do STJD mudar todo o chaveamento, né? Com o Atletiba, com outras partidas, faria apenas uma mudança direta. Ou seja, eliminaria o J. Malusselli e colocaria o Rio Branco no lugar. Repito, essa é apenas uma tendência de várias que a gente tem nesse momento, mas essa é uma hipótese que surgiu ontem à tarde e que tem sido cada vez mais comentada lá no STJD. Vale lembrar a situação de momento, o julgamento ainda não começou, vão julgar a situação. O caso Geterson é jogador que estaria irregular, foi escalado pela equipe do Jotinha. O Jotinha primeiro perdeu 16 pontos, depois recuperou e agora o caso será julgado lá no Rio de Janeiro. Ainda não começou, qualquer notícia eu volto. Beleza, então daqui a pouco a gente volta pro Guilherme de Paula lá na redação.